Provavelmente o CR do Kanug James vai ser um CR Metal, um dos melhores CRs aí que foi lançado nos últimos tempos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do NEM. De Sunk Cell Weekly, nesse vídeo eu pretendo apresentar pra vocês como é que ficou o Kanug James com seu CR, os vários efeitos que ele vai aplicar adicionalmente e também falar sobre o despertar, né, de 5 e 6 estrelas, porque que ele está flopado até um novo pack de atualização dessa nova mecânica, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do NEM. Então, bora lá. Vamos aqui no vídeo do Kax, tá? O vídeo original eu vou deixar no comentário fixado. Sempre bom lembrar que o Kax fala em espanhol, então quem tem espanhol mais ou menos poderá ver o que ele tem a comentar sobre o personagem, tá certo? Então, aqui eu vou mostrar pra vocês, ah, só lembrando, né, a habilidade dele, infelizmente, é essa daqui, né, a quarta. Até boiei, né, que a galera funciona aí, tá mostrando aí no vídeo, né, que a habilidade dele despertada é a quarta. Eu nem reparei nos ícones do vídeo, né, mas vê se eu atendo isso aí nos próximos vídeos aí de gameplay, né, divulgação. Mas essa skill aqui, não sei o que vai nerfar nos efeitos das habilidades dele, por estar com level inferior, já que nós só temos tradução do level 5, beleza? Então vamos conferir aqui o bônus. O bônus também, eu não consegui traduzir tudo, mas vamos ver aqui o que eu consegui traduzir pra vocês. Aqui é 120 pontos de ataque cósmico, tá? Vou traduzir aqui, beleza, 120. Aqui é 3%, mas eu não sei se é resistência a dano ou a status, mas é 3%. Ah, ganha mais 3% de resistência, e é isso. Ele vai ganhar 20 de velocidade aqui, né, então o Kano vai ficar com uma speed base de 400 de speed. Fultando aí com algumas Atenas da vida, esse é outro que eu não consegui traduzir, ficou traduzido como ganha-força do leão. Mas eu não sei se vai ser redução de dano também, que ele vai ter, ou se seria aumento de ataque cósmico, enfim, isso aqui a tradução não ficou legal. E por fim temos aí o total de 300 de PV bônus, né, com seu cinturão e suas grevas. Aí, ó. Então, fechou aí, esses aí são os bônus, agora o bônus pra conta. Ele vai dar 1% de ataque cósmico, isso é muito bom pro meta atual. Meta de Defteros, de Orfeu, do próprio Clano de Gêmeos, né. Meta de Bandinha, de Formação de Gelo, então Tapinha, Sukiyo, então é ataque cósmico, é bem perigoso mesmo. Dá uma upada, né, e por isso que foi só 1% também, e 500 pontos de vida. Agora, nós vamos conferir a descrição da habilidade dele. A descrição da habilidade dele tem aqui, já traduzido pelo Dan. Então, vamos lá. Aí tem uns textinhos étnicos aqui, além do efeito, vou ler tudo aqui pra vocês. A morte do irmão dos companheiros, bem como seu renascimento, como o Cavaleiro de Gêmeos, fortalecerão a determinação de Cano. Cano inicia a batalha com 3 acúmulos, ou seja, já perfeito. Se você já usa aquela build do Cano, ele já vai usar 3 ataques, acaba que no seu segundo ataque ele já vai dar 3 ricks. E não no terceiro ataque ele vai dar 3 ricks, ele já vai começar com 3 de determinação. Isso no level 5, né, talvez no level inferiores possa ser menos, tá. Outro detalhe aqui, ó, pra cada aliado falecido, ele ganha 6 acúmulos. Aqui nós ganhamos 6 acúmulos no level 5, então ele provavelmente deve ganhar mais pontos de acúmulo. Talvez já aumenta 2 permanente aqui, começa já no início com 3, ou vai potencializando 1, 2, 3, 4 e 6, por exemplo, né. Como não temos os levels inferiores, não dá pra saber. Mas se um aliado faleceu, o Cano já vai upar muito. Outro detalhe aqui, pra cada inimigo falecido, Cano ganha 3 acúmulos. Então, tanto quanto o aliado falece, quanto o inimigo falece, ele tá muito fácil de acumular. Essas lutas, que a galera já começa a desembolar na rodada 1, na rodada 2, ele vai ficar muito mais explosivo. Talvez não por causa dele, mas tipo, aqueles Alône, que já dá kill, Saga Maligno, por exemplo. Já elimina um personagem seu, ou personagem do inimigo que você tá usando umas builds aí, Saga Maligno, e o Cano lento. Cara, isso aqui vai fazer o Cano virar um DPS muito mais rápido, perigoso, né. Já que ele já fica com um ataque bem forte, com 15 acúmulos, lembrando que ele já começa com 3 acúmulos. Quando o Cano sofre dano fatal, ele vai receber um buff permanente no seu efeito de cura em 40%. E recupera imediatamente 25% do HP, e um adicional de 4% para cada acúmulo também. Então, aqui, ele recupera a PV... Aqui não fala, né. Cadê? Não, essa skill aqui também não, né. Então, aqui, ele vai permanecer ainda com os 25%, tá certo? Os 4% ainda permanecerão aqui. Só que ele vai ter aqui um buff de cura. E ele vai ter, é isso mesmo, ele vai ter um buff de cura. Então, se você tá usando o Hypnos, tá usando uma Saori, até mesmo os ataques básicos da Artemis, e for como alvo o nosso amigão Cano, ele vai curar muito mais, né. Então, cara, ele mesmo que ele seja um personagem mais papel, mas qualquer curinha nele, vai curar muito a vida dele, saca? Então, isso aí é muito bom também. Continuando, que aqui já o efeito de evoluções diz que o Goal é o Milo Divino, tá. Quando a determinação ele atingir 5, 10, 15, 20 pontos de acúmulo, os efeitos Confissão, Renascimento, Batalha Decisiva e Redenção são ativados separadamente. Então, a Confissão é que é muito, muito top, né. Cano gera 1 ponto de energia para a equipe durante sua ação e ele se purifica, né, de todos os seus efeitos negativos depois de agir. Então, pelo que eu entendi aqui, ele só vai purificar depois que ele atacar. Então, o debuff ainda vai ficar aplicado nele, beleza, mas se for um debuff de duas rações, por exemplo, e tal, ele vai ser purificado. Lembrando que tem efeitos de debuff que não são purificáveis, eu acredito que esses vão permanecer, como é o selo do Hypnus, né, que só o Lune purifica, por exemplo, tá. É, continuando aqui também, esse lance de gerar 1 de energia é muito top, isso provavelmente é uma das coisas que eu acho que vai fazer ele virar meta, porque ele vai gerar praticamente 1 ponto de energia garantido, né, desde que ele tenha 5 pontos de energia a partir da rodada 2. Então, isso aí vai combar muito com o Milo Divino, que inclusive eu vou postar um vídeo do Milo Divino em breve para vocês, como o Milo Divino tá ficando forte no meta atual, o Cano vai ser mais o combinho pro Milo Divino, né. Também temos aí, é, o Ateno nem sempre gera tão bem assim energia a partir da rodada 2. Um problema também que o Cano tem é porque você tá querendo fazer uma formação que gasta muita energia e não sobra energia pra ele atacar na rodada 2. Também que ele fica 1 de energia a menos, né. Então, cara, ele tá bem da hora nessa geração de energia, lembrando que ele não precisa usar sua skill 2, né. Você pode usar ataque básico e ele vai gerar energia normalmente. No Renascimento de 10 Acúmulos, cada Acúmulo fortalece Cano e sua Sombra de Ilusão com um bônus de 1,5% de ataque cósmico e resistência cósmica. Ele vai começar a se bufar o seu dano, tanto do fantasma quanto o dano dele mesmo, né, do primeiro hit. Então, isso aí vai ser muito top. Então, isso aqui é pra cada Acúmulo. Então, se tá com 10 Acúmulos, ele vai ter 15% de ataque cósmico extra e 15% de defesa dupla extra, né, resistência. Então, vai ficar muito da hora. Então, no level máximo, né, com 20 Acúmulos, ele chega a 30% de dano extra, né, de ataque cósmico extra e também de redução de dano. Então, isso aqui é muito bom porque a gente sabe que ele vai virar múltiplos alvos que é na Batalha Decisiva com 15 Acúmulos. As Sombras de Ilusão indicando causam 40% de dano aos alvos laterais de velocidade igual é a vibe do Shiryu Divino na hora de proteger os aliados, né. Então, ele vai atacar quem tem Speed antes e depois do alvo principal. O dano vai ser quase a metade, um pouquinho abaixo da metade do alvo principal, mas é muito dano. Isso aí vai ser muito bom, por exemplo, até mesmo pra atacar o Shiryu Divino. Então, você ataca alguém lá e o Shiryu, da lateral do Shiryu, né, vai causar dano no alvo principal e ainda no Shiryu. O Shiryu vai tomar muito dano contra a trepadeira da June também. É quase o dobro do dano, né, que é 100% do dano do Kano, mas 80%, né, dos ataques laterais. Então, é quase o dobro do dano que o Kano vai causar. E também contra a Persephone. Isso aí vai ser muito da hora. Cara, essa galera que compartilha dano vai dar uma sofrida aí também. E fora que, ah, aquele inimigo ali tá falecendo. Vou atacar o alvo lateral e ele vai falecer e eu vou causar muito dano no alvo principal. Então, dá pra você levar, às vezes, dois, três inimigos. Cara, isso tá muito OP, muito OP. O problema dele é que ele ainda vai se tornar um personagem... Ele é um personagem papel, tá, de qualquer forma, ele ainda vai permanecer papel com esse tanto de B. Essa redução de defesa é só mesmo pra dar uma sobrevivência pouquinho a mais pra ele, mas não vai ser grandes coisas. Vai ser da hora a cura, porque ele vai recuperar a vida muito fácil, igual é o Orfeu, né, com seu roubo de vida. Mas ele vai ter a mesma vibe do Orfeu. Tem um alvo que vai causar um dano altíssimo, vai falecer. Vai acontecer isso com o Kano também. Ele vai ter aquela recuperação de vida, tipo o Orfeu, caso você tenha curandeiro no time. Ele vai ter uma redução de dano, mas ele ainda é um alvo fácil pra um Sukiyo, pra um Alone, por exemplo. E por aí vai, tá? Essa galera que causa muito dano vai eliminar ele de qualquer forma. Eu vi muitos comentários falando no vídeo. Ah, mas o Kano precisava muito de sobrevivência. Ele vai ter essa sobrevivência extra, com as mecânicas de bônus de cura e com a resistência de dano. Não é aquela sobrevivência OP, mas ele já tem revive e já tem invisibilidade. Cara, ele mesmo no papel, ele é um personagem muito difícil de ser eliminado. Não é o Alone que vai acertar o Kano. Ele vai ficar invisível. E é isso. Então o Kano, eu acho que ele tem uma sobrevivência bem legal. Não referência a status. Mas por suas mecânicas mesmo de reviver e de invisibilidade. Então ele tem uma sobrevivência muito acima da média. Quantas lutas você já enfrentou, o Kano era o último, porque ele ficava invisível. Porque ele reviveu com os ataques em área. E por aí vai, tá? Então, Kano, eu acho que se bufasse a sobrevivência dele ao invés do dano, seria acho que um tiro no pé. Mas continuando aqui, ele vai ter também, por fim, quando ele é completado nesses acúmulos máximos, que são 20, ele vai bufar o seu time inteiro. Kano devolve a sua armadura de gêmeos e completa o seu caminho de redenção. Esses textinhos aqui é só pra ilustrar, mas não muda nada a gameplay, tá? Aumentando em 30% a cura e a resistência cósmica e física de todos os aliados. Então, assim, eu não sei se esse buff vai ser somado ao que ele já recebe, tá? Ou se vai ser somente pros aliados mesmo. Mas, como disse na gameplay de divulgação dele de CR, ele vai ser muito bom pra times que tem IP nos times que tem Odisseus, que eu acho que vai chegar em novembro, setembro, pra gente. E time que tem Saor, que tem muitos times com Saor. Ele vai combater até mesmo com Juni, com Persephone, né? Nossa, imagina a Persephone curando o time, quer dizer, o time de Persephone com Kano e todo mundo recebendo buffs de cura, porque a Persephone tá prolongando demais a luta. Né? Vocês tão achando aí do Kano Meia Boca, cara, ó. Tá? Muito, muito lindo. Ele já deu recomendação aqui de livros, 1455, né? 26 Upskill. No caso, pra quem tá pensando em upar o ataque básico dele. Recomendado aí passar os livros do ataque básico pra esse daqui, mas a gente tem que ver como que vai ser o drive baixo aí. Então, vamos conferir aqui a gameplay dele, tá? Ele colocou aqui a luninha. Ele já começa com o 3 de determinação, beleza? Esse buff aqui é da luna, tá? Então vocês ignoram. Ele vai dar ataque básico, né? O ataque básico, pra quem não sabe. No level 5, dá 2 acúmulos, então ele já vai conseguir dar 3 hits aqui. Já no seu segundo ação. Aí ele gerou 1 de energia, né? Deixa eu ver só aqui que eu boiei. Não, ele gerou não. Deu um ataque. Ah lá, ele gerou 1 de energia lá, viu? Então, ele gerou 5, cara. Isso aqui, possivelmente, na rodada 2, se você já usar as skill 2, né? Se você não quiser skill base upada, já vai virar gerador de energia. Então, o problema dele de custar alto vai ainda ser muito da hora, né? Porque ele vai custar mais barato. Então, vamos aqui pro segundo, né? Aqui ele vai transferir o buff para o fantasma. Então, o fantasma vai causar mais dano aqui também. E ele também vai se buffar. Aqui tá os buffs dele, tá vendo? 14, é 13, 13, né? Deve ser isso aqui, a determinação. Aí você multiplica 1,5 e tal. Resistência a dano, que eu já até esqueci o valor. Aqui tá mostrando os buffs, né? Aqui ele ainda vai ter 16, né? Mas aí, ó, tá vendo? Ele enterou 16. Normalmente, no canon hoje, ele já vai ativar o efeito na frente. E tá causando dano aqui. Esse, possivelmente, deve ser o último personagem. Então, não tem ninguém depois dele. Por isso que ele só acertou 2, tá? Então, vamos agora, né? Ele vai dar mais um ataque básico aqui. Só pra mostrar. Ele já ficou com 20. Não sei por que do 16 pulou pro 20 com ataque básico. Isso aí, não me perguntem, porque eu não sei. Aí ele tá mostrando os buffs e tal. E aqui, ele tá mostrando também os outros buffs adicional, que eu não sei se foi somado, né? Agora, na Luna lá, tá vendo? Buff de resistência a dano, físico e cósmico. E buff de cura também. O time inteiro. Mas aí, vocês podem ver que ele não tá com o buff, né? Então, aparece que, tá vendo? A cruzinha aqui de cura. Ele não tem. Então, você vê... Ah, não. Ele não tem porque ele tem que reviver, né? Tem que reviver. Mas ele não recebeu. Então, a gente percebe aqueles buffs. Quando ele vai reviver, é... Os buffs que ele aplica, né? Não aplica a ele. Então, essas resistências aqui não serão aplicadas nele. Ele já aplica com a sua determinação. Ok? Então, aqui ele vai dar o ataque. Já 5 hits. O primeiro hit é só no primeiro alvo, tá? Os ataques aqui nos laterais é somente o fantasma que causa. Como vocês puderam perceber também, tá? Aqui no Provação, como todo mundo tem a mesma speed, fica confuso, né? Sobre qual que é a speed de cada um. Então, cara, eu acho que o DPS dele aumentou muito. Ele tá muito a vibe do Ayori Divino. Pra quem sabe, quem desperta o Ayori Divino e jogava com o Ayori Divino antes e joga com o Ayori Divino hoje, eu já trouxe vários gameplays falando que o meu Ayori Divino causa mais dano que o Thanatos na luta. O Ayori Divino, ele realmente tá causando muito dano. Eu acho que o Kano vai pegar essa vibe aí de ser um personagem que vai, na luta, ser top dano, assim, em muitas lutas, tá? Ele tá, sim, tô com expectativas muito altas pra ele mesmo. E é isso. Esse aí é o Kano 2.0. E, com certeza, ele deve virar meta. É só o que eu acho. Ok, falamos demais sobre o Kano. Vamos falar agora sobre a treta aí, né? Sobre o novo Renascimento Rápido, que temos aí 5 estrelas e 6 estrelas e qual que é a zica que tá dando aqui. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e compartilhar, beleza? Então, já vi a galera comentando que isso sai no mais caro, o Renascimento Rápido. Já vi, galera, eu já falei no meu vídeo de vocações que isso aqui não é interessante, mas eu não entendi tanto detalhe porque eu não testei. E, sim, alguém entende como faz pra editar isso daqui? Que eu não consegui editar isso daqui. Eu queria poder escolher como é que eu faria todos os meus Renascimento Rápido. E não tem como. Por quê? Qual que é a zica aqui? Pra quem não sabe, eu já tenho um vídeo de qual a melhor forma para upar personagem pro level 80, o curso de XP, o acho. Vou deixar até esse vídeo bem antigo aí, não sei se vocês quiserem ver, sobre dicas pra upar personagem. Mas, assim, em resumo, resumão que o outro vídeo tem 8 minutos, mas aqui eu só vou resumir aqui pra vocês qual é a forma mais interessante pra você upar. E, personagens B você não upa, então eles serão aí sempre 2 estrelas, tá? Personagem C você upa para 3 estrelas e não upa mais. E 4 e 5 estrelas você só upa livro roxo porque eles são mais baratos em XP, beleza? E qual que tá sendo a zica aqui no Renascimento Rápido? Você, na hora que vai ver aqui, os 4 estrelas que vão ficar pra virar food para 5 estrelas, não são livros. Ou seja, aquela economia de passar alguém para 4 estrelas, você não vai ter. Por isso, sai mais caro. E a mesma forma é passar alguém pra 6 estrelas. Os 5, não, são 4 ou 5 estrelas que você passou aqui, nenhum é livro. Então, por isso que tá flopando o XP. Porque você tá upando classe B, que é mais caro do que o livro roxo. Um classe C, que é mais caro do que o livro roxo. Então, você tá gastando mais XP para upar. Então, a forma correta é, manual, você vai querer upar alguém pra 6 estrelas. Vai continuar do mesmo jeito, até que a GT, ela faça alguma alteração pra gente. E a gente consiga, é, fazer esse renascimento rápido, podendo colocar livros roxos. E outro detalhe aqui também, ó. Se você colocar livros primeiro, ele vai tá gastando seu livro 3 estrelas. Não, não pode gastar livro, tem que upar para 4 e 5 estrelas. Se não, você vai tá expressando XP, beleza? Aqui tá 3 estrelas, né? Mas, tem outros exemplos aqui que eu acho que... Tá vendo aqui, ó. Tá gastando 10 livros roxos, 2 estrelas. E upando classe C, né? Os outros classes C pra 6 estrelas, sei lá. E aqui também não fica claro o tanto de livro roxo que você iria gastar. Que, na verdade, eu iria gastar muito mais livro roxo aqui, né? Vou passar pra 4 estrelas. Cartas B primeiro. Então, aí eu passei ele, beleza? Não gastei nenhum livro roxo. Aí eu vou fazer isso daqui. Eu vou gastar mais 3 livros, 3 estrelas. Ou seja, eu tenho que upar 4 livros roxos para 5 estrelas. Se eu tenho que upar 4, 4 vezes 3, né? 3 fuja aqui, daria 12 livros. Então, a matemática não está batendo. A matemática não está batendo. Não sei como que a GT tá fazendo esses cálculos, mas, como vocês puderam ver, eu precisaria de 12 livros ali. E eles não estão upando 12 livros roxo aqui. Eu não sei como é que vai ser aqui. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem uns livros... 17 livros. Nos meus cálculos, eu vou gastar 12 livros roxo pra passar alguém... 12 livros roxo, não. 12 livros pra 5 estrelas, mais esses 4 livros. Seria 16 livros no total que eu preciso pra passar alguém pra 6 estrelas. Repetindo. 12 livros que eu vou gastar de food pra passar 4 livros pra 5 estrelas. E esses 4 livros, 5 estrelas, eu vou upar os meus 6 estrelas. Então, é isso, galera. Por enquanto, vamos ter que esperar uma versão 2.0 do Renascimento Rápido. Eu até gostei. Isso aqui você só não vai usar se você não tem livro roxo. Mas, se você não tem livro roxo, eu recomendo você farmar livro roxo. pra você upar pra 4, 5 estrelas pra economizar XP. Inclusive, pra todos os jogadores iniciantes, né, a melhor forma aí pra pegar livro roxo, eu recomendo que vocês compram com o coração todos os dias um livro roxo, 2 estrelas. Todos os dias não, né? Então, a cada 2 dias, né, farmando amizade aqui, você consegue 2 livros roxos. É por isso que eu tenho muito livro roxo também na minha conta. Eu fiquei mais de 1 ano só comprando livro roxo aqui e agora parei. Então é isso, galera. Esse aí é o vídeo de hoje, né, dando alguns esclarecimentos pra vocês sobre esse Renascimento Rápido. Se eu entendi errado, comenta aí também, mas a minha matemática não está batendo com a matemática da AGT. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Se tiver alguma outra forma de editar, você comenta aí do Renascimento Rápido que eu não entendi e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho